Olá! Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao nosso Episódios Diários. E hoje, eu e Cláudia estamos aqui para refletirmos mais uma lição da nossa querida Joana de Ângeles, o tema O Trabalho. Então, vamos ver, né, Cláudia, o que Joana nos traz. Após a tensão experimentada no trânsito sufocante, chegas invariavelmente ao local de trabalho, com mau humor, cansaço ou indisposição. Relacionas, então, as necessidades que deve suprir e sofres sob a conjuntura que se te impõe no trabalho diário. Vês outros indivíduos que parecem prósperos e felizes, usufruindo benefícios da vida que nunca te chegaram e a amargura começa a aninhar-se no teu sentimento do mundo. Evita cair no desalento em face da insinuação falsa. O trabalho é dom da vida, dignifica e mantém o homem. Em toda parte, o trabalho se impõe como lei mantenedora do equilíbrio. Sem ele, tudo retornaria ao caos do princípio e os objetivos superiores naufragariam no tédio e na ociosidade doentinhos. Busca, portanto, motivação para fazeres bem o teu trabalho, renovando-te nele e nele colocando os teus melhores empenhos, de modo a te enriqueceres de justa gratificação emocional em relação ao teu maravilhoso meio de ganhar com nobreza o pão diário. Eita, Cláudia, trabalho! É, e isso acontece muitas vezes. Que é a gente... Joana vem, né, na sequência desse livrinho e nós, portanto, aqui no nosso programa, viemos nessa sequência. Ela vem nos dando fórmulas de enfrentarmos o que ela sabe e observa que nós vivemos no dia a dia. Então, aqui, para quem trabalha, realmente é assim. Primeiro, ela diz para nós termos calma ao amanhecer, fazermos uma oração, nos prepararmos para aquele dia, evitarmos aquele desgaste inicial da manhã, vencermos a irritação e estamos indo para o nosso trabalho. E quando passamos por tudo isso, se nos deixamos contaminar, chegamos no nosso trabalho ou no local onde vamos, de mau humor, com irritação, indisposto. Então, ela diz para nós que não podemos evitermos isso. Porque quantas vezes a gente, de manhã, encontra alguém e diz bom dia, e a pessoa, bom dia, para quem? Não é, bom dia, para quem? Só se for para você. Porque para mim, e ali, a pessoa desfia o rosário de queixas e lamentações. E sabemos que sim, passamos por dificuldades, mas ela está nos dizendo aqui, vamos tentar iniciar o dia bem, ao menos tentar iniciar o nosso trabalho com, agradecendo aquela dádiva que nós temos, que é o meio de ganhar o nosso pão diário, nossos recursos materiais diários que são tão importantes para nós, de manter, não é, Flávia? Exato. O trabalho, gente, é no trabalho, a própria doutrina também nos traz, que o trabalho é um meio onde nós vamos nos aperfeiçoando, é onde nós vamos aprendendo a nos melhorar a cada dia. Então, é uma bênção nós termos um trabalho. Nós precisamos, nós trazemos uma visão de que o trabalho é algo dolorido, doído, quanto até da própria palavra, que remete a um instrumento de tortura, mas não, o trabalho é onde nós vamos nos aperfeiçoar. Então, nada melhor do que chegar bem ao nosso trabalho, nada melhor do que começarmos já com um otimismo extremo, mesmo sabendo dos desafios que eles nos trazem, mas ele está ali para nos ajudar no nosso aperfeiçoamento moral, de espíritos, que eu sempre vou trazer como espíritos imortais. Então, estamos aqui para aprender. Então, cada desafio no trabalho, para a gente não se contaminar, como Cláudia diz, com tudo aquilo que Joana já vem nos trazendo, cheguemos bem ao nosso trabalho, para que nós possamos dar o nosso melhor, para que possamos também ter ouvidos, para ouvir esses que nos chegam. Bom dia para quem? A gente, às vezes, escuta muito isso mesmo no trabalho, no nosso âmbito de trabalho. Já vem todos, todas as pessoas já passaram por todas essas dificuldades que nós também enfrentamos, só que muitas vezes ainda não sabem lidar com elas. Nós, como já estamos estudando, estamos começando a aprender, não é verdade? Então, passemos para ela com o nosso exemplo de como superar essas dificuldades. Ela fala, sim, que às vezes nós encontramos outras pessoas que parecem felizes. Às vezes, a gente pensa, poxa, não tenho carro, aquela pessoa tem carro. Poxa, eu sou sozinha, aquela pessoa tem família. Ou, eu tenho filho pequeno, aquela pessoa é solteira, não tem filho. Então, sempre a gente acha que a grama do vizinho é melhor do que a nossa. E ela é muito clara aqui, e ela diz assim, isso é uma insinuação falsa. Todos temos problemas, gente. Todos. Todos. Os mais ricos, os menos ricos. Os mais pobres, os menos pobres. E interessante porque, outro dia, semana passada, eu estava saindo de casa, e a moça que trabalha comigo, ela sempre diz para mim, calma, Cláudia, vai com calma. A pressa é inimiga da perfeição. Calma, eu fico rezando por você para nada acontecer. Porque a nossa vida é muito agitada. E semana passada, ela me perguntou, Cláudia, como que está lá no seu trabalho? Eu disse, ah, está tão difícil, bastante trabalho, bastante coisa, estou bem cansada. Ela falou, para com isso, mulher. A gente tem que ter ânimo, otimismo, tem que acreditar que tudo vai melhorar. E aquilo, para mim, foi uma sabedoria de uma pessoa que tem um filho de um ano, não tem um companheiro para ajudá-la, vive sozinha, se esforça bastante. E é um exemplo para nós, que muitas vezes, materialmente, podemos ter um pouco mais nesta reencarnação, e às vezes a gente reclama sem motivo, né, gente? Então, que a gente possa observar essas questões e verificar que o nosso trabalho, como ela, né, e tantos outros, tantos brasileiros e brasileiras que trabalham duro e que agradecem essa bênção todo dia, chegando felizes, dispostos, alegres e nos dando tanto exemplo de como sermos melhores a cada dia, seguindo o evangelho de Jesus, dependendo da religião, né? Exato. É, porque, como nós falamos, e, Joana, o trabalho, ele é um... Olha, quem tem, temos que dar graças a Deus, né? Principalmente nessa crise em que nos encontramos. Então, agradeçamos. Seja qualquer trabalho, qualquer um, ele dá a dignidade ao ser. Então, façamos o melhor. Seja qualquer trabalho que for, com alegria, com otimismo, com vontade, para darmos o nosso melhor. E isso, a gente sabe que quem recebe de volta somos nós mesmos, né? Somos nós que recebemos de volta aquilo que nós doamos. Então, essa é a nossa reflexão, né? Para que nós não desanimemos diante das dificuldades do trabalho e dos desafios. Continuemos. Porque o trabalho, ele faz parte, é uma parte importante para o nosso aperfeiçoamento moral. Exatamente. Lembramos o que Jesus nos falou. O Pai, até hoje, trabalha e eu também trabalho. Então, continuemos o nosso trabalho sempre agradecendo as bênçãos de termos uma ocupação para a nossa mente, para o nosso corpo, para trazer o sustento diário para nós, para a nossa família. sempre, sempre, sempre agradecendo a Deus e sendo felizes pela bênção do trabalho. É assim. E até a próxima. Muito obrigada a todos. Até a próxima, amigos. Legenda Adriana Zanotto